Muito bem, vou demonstrar como faz para utilizar Reason e Reaper em conjunto, sendo que nesse exemplo eu vou mostrar como ter cada módulo do Reason em um canal separado aqui no Reaper. A gente não vai utilizar aquela forma padrão, que é de ter todo o controle do Reason em apenas um canal estéreo no Reaper. A gente vai ter cada módulo de lá do Reason aqui em um canal separado. Eu vou adicionar aqui o Reason ao Reaper, como instrumento virtual, via Rewire. Esperar ele carregar. Ok, abri o Reason. Eu vou deletar aqui os módulos que ele sempre abre para mim, porque eu configurei dessa forma. Ok, deixei uma seção base, sem nada acertado. Eu vou apenas colocar aqui um Mixer, que é a primeira coisa que as pessoas fazem quando vai trabalhar com ele normalmente. E vou mostrar como o Reason trabalha por padrão. Quando você inserta um Mixer, que você inserta logo após qualquer módulo, no caso aqui um NNXT, ele vai entrar no primeiro canal liberado do Mixer. Ou seja, esse NNXT que eu acabei de adicionar a esse REC, ele já foi automaticamente conectado ao primeiro canal do Mixer. Quando eu inserto qualquer outro módulo, vou botar aqui um Dr. Rex. Vocês vão ver que ele vai entrar aqui no canal 2 e já vai ser nomeado com o nome do módulo. E assim por diante, 3, 4, 5, 6, quantos módulos você utilizasse. Vou demonstrar como é feita essa conexão atrás dos módulos e do Mixer. Observe o NNXT entrando no canal 1 e o Dr. Rex entrando no canal 2. E se você insertasse outro, entraria aqui no canal 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E o Mixer manda a soma de todos os canais, vai sair aqui no canal 1 e 2 do Reason. O Reason tem até 64 canais de saída, que podem ser controlados pelo Reaper. Por padrão, o Reason é setado para mandar todo o sinal pelo 1 e 2. E é assim, dessa forma, que a gente teria apenas aquele controle estéreo no Reaper. Só que não é dessa forma que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou demonstrar a forma como eu falei que faria, que é cada módulo separado, tendo controle de som separado no Reaper. Eu vou deixar o Mixer porque as pessoas podem, de qualquer forma, trabalhar com o Mixer. Se ela quiser ter vários canais aqui mixados, poderia ser o som de uma bateria mixado, para depois sair por um canal do Mixer e também trabalhar outros módulos separadamente. Isso não interfere, uma coisa não interfere na outra. A primeira coisa a ser feita para trabalhar dessa forma é, segurando o Shift, se seleciona o módulo. O que acontece quando você segura o Shift? O módulo não é automaticamente conectado. Observe que não apareceu ele aqui. Vou mostrar atrás. Olha só, não está conectado ao Mixer. Por padrão, ele faria isso automaticamente. Se você não segurar o Shift, não é isso que a gente quer. O que a gente vai fazer? Ou você inserta diretamente assim, na saída da interface do Reason. Aqui é a saída 3 e 4. Ou então, você clica aqui com o botão direito na saída do módulo, vem aqui em Hardware Interface e seleciona a saída. No caso aqui, 3 e 4. É a saída que eu selecionei para o NNXT. Vou virar. Vou botar aqui um Dr. Rex. Opa, esqueci de segurar Shift. Ele insertou aqui diretamente no Mixer. Não é isso que a gente quer. Clica aqui com o botão direito. Segura Shift. E seleciona o Dr. Rex. Pronto. Ele não conectou automaticamente. Vem aqui na saída e seleciona o canal. Hardware Interface 5 e 6. É onde eu vou colocar ele. Pronto. Cada módulo está separado. O Mixer continua conectado no 1 e 2. Se eu quiser conectar qualquer coisa aqui no Mixer, vai funcionar sempre no 1 e 2. Agora a gente vem aqui para o Reaper. E o que a gente vai fazer? Configurar ele para receber esses canais separados. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no canal do Reason. E vai clicar aqui no I.O. E vai dizer para ele quantos canais você vai utilizar. Você vem aqui no Track Channels. Como a gente está utilizando lá 1 e 2 para o Mixer, 3 e 4 para o NNXT, 5 e 6 para o Dr. Rex. A gente está utilizando até nesse exemplo 6 canais. Então a gente vem aqui e coloca 6 canais. Track Channels 6. Ok. O próximo passo é adicionar as pistas, as tracks que a gente quer para cada módulo. No caso aqui uma para o NNXT e uma para o Dr. Rex. Vou aqui nomear NNXT e essa aqui vai ser Dr. Rex. Ok. O próximo passo é criar mandadas do canal do Reason para cada canal desse que a gente acabou de criar. Então do Reason para o NNXT, criou uma mandada. Do Reason para o Dr. Rex, criou outra mandada. Ok. Próximo passo, clica aqui na mandada que a gente acabou de criar aqui do NNXT. E como ele está saindo do 3 e 4, você vai vir aqui em Áudio 1 e 2. Clica em Stereo Source e vai vir aqui e seleciona 3 e 4. Ou seja, a mandada do NNXT está mandando em 3 e 4 para esse canal. E aqui agora a gente clica aqui no Dr. Rex. Ele está saindo pelo 5 e 6. Vai vir aqui Stereo Source 5 e 6. Ok. Outra coisa até que eu esqueci de fazer, mas que não independe da ordem. Você vai clicar aqui no módulo do Reason que a gente insertou na track aqui do Reason. Clica aqui nele. Vai vir aqui Audio from Rewire. Observe que aqui tem o canal 1, 2, 3. Vai até 64. 64 canais do Reaper. E você vai selecionar 1. Já está no 1. 2 está no 2. O 3 vai ter que estar saindo no 3. Então, clica nele aqui 3 e com o botão direito seleciona 3. O 4 tem que estar saindo no 4. Tem que estar saindo no 4. O 4. O 5 tem que estar saindo no 5. E o 6 tem que estar saindo no 6. Pronto. Não vou configurar o resto porque não estou utilizando os outros canais. Se você estivesse utilizando mais, você iria configurar até onde você fosse utilizar. Pronto. Dessa forma está tudo pronto. Eu vou apenas aqui criar um som qualquer no NNXT, Que é um sampler. Ele está acertado aqui para ser um piano. Então, eu vou fazer um som qualquer. Vocês vão perceber que o som do piano vai estar tocando lá separadamente no RIP. O Dr. Rex já está por padrão aqui tocando automaticamente um loop de bateria. Vou ativar o loop. E pronto. Deixa eu ver se está acertado o loop. Está ok. Observe aqui no RIP que vai tocar o piano aqui no NNXT. O Dr. Rex aqui é a bateria. E o metrônomo do RISOM. E tudo que estiver saindo lá no mix. Aqui não tem nada acertado no mix. Vai estar saindo aqui nesse canal. Que é o 1 e 2 padrão do RISOM. Observe. Aqui piano. Aqui bateria. E aqui. Observe que aqui estaria apenas o metrônomo do RISOM. É basicamente isso. Você apenas aumentaria o número de canais da forma que você bem entendesse. Ok. Um abraço.